Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Kiki. Hoje vamos fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu ainda estou em Portugal e eu não tenho todas as ferramentas nem para fazer bolo de aniversário, por enquanto não estou pegando encomendas. Para vocês não ficar sem conteúdo, eu vou gravar um bolo de cenoura delicioso, que vai poucos ingredientes, tá? É uma delícia. Vamos lá. Eu estou usando aqui 300 gramas de açúcar demerara. Açúcar demerara, né? Aqui em Portugal ele vem nesse pacotinho de 500 gramas. Não em cada, é barato. E se você não quiser fazer com açúcar demerara, pode fazer com açúcar normal, tá? O açúcar demerara engorda menos, né? Faz menos mal. Então vamos colocar o açúcar demerara no litificador. Vamos bater até ele refinar, tá? Antes de bater, eu vou passar os outros ingredientes. Então nós vamos usar 278 gramas de cenoura, 3 ovos, já coloquei a gema, então coloque a gema para não ficar com cheiro de ovo, um copo americano de óleo, 280 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de pó real, tá? Uma colher de sopa. Aí está aqui meu pó real, deixei aqui na xicrinha. É, que mais? Só, só vai usar isso, tá? E como eu não estou em casa, estou em Portugal, estou sem balança. Então eu ganhei essa balancinha aqui, ó, se apertar ela anda, tá vendo? Essa parte branca aqui, essa parte do meio, ela gira. Então eu coloquei essa vasilha primeiro em cima da balancinha e girei de um jeito que ela não, que ela fique no zero, entendeu? Primeiro eu girei pra lá e depois depois pus a fazer, aí ficou no zero, no rumo do zero aqui, ou seja, o terno da vasilha, tá? Ó, muito boa. Eu ganhei essa balancinha, ela ajuda muito. Então ela pesa até 3 quilos, tá? Ó, ganhei aqui em Portugal. Tá? Muito boa. Então agora eu vou bater, então são esses ingredientes, tá? Eu já coloquei o forno pré-aquecer, você coloca pré-aquecer 5 minutos antes de fazer a massa do bolo. Agora eu vou bater o açúcar, tá? Pra ficar refinado. Vou tampar bem o liquidificador. Vou ligar aqui na tomada. Então é um bolo simples de fazer, não precisa bater nele, é só um liquidificador, tá? Dá uma mexida aqui. E aqui. Se você puder fazer o bolo com açúcar refinado é melhor, tá? Então por isso que eu bato o açúcar no liquidificador, pra ele dar uma refinada. E o açúcar demerara, eu não usei 300 gramas, tá? O açúcar normal você coloca 300 gramas e o demerara 280, porque ele é mais doce do que o outro normal. Então agora vamos colocar o óleo, os ovos, três ovos, tá? São três ovos. A cenoura, a cenoura foi 278 gramas. Pronto. Agora vamos bater. Vou dar uma mexidinha aqui. Bater novamente. Pronto. Agora vamos pegar essa mistura e vamos colocar na farinha de trigo. Farinha de trigo tem 280 gramas de farinha de trigo, tá? Vou deixar a receita por inscrito na descrição do vídeo. Então vamos colocar agora. Aos poucos, tá? Mexendo sempre. Ó. Mexe só no meio. A farinha de trigo não bate no liquidificador, tá? Só mexe na vacina. Porque se bater a farinha de trigo, o bolo não vai ficar fofinho, tá? Essa receita é dessa forma que faz. Estou fazendo só com uma mão, porque a outra está segura na câmera. Então, tá um pouco difícil aqui. Mexendo de novo. Vocês mexem com o fuê, tá? Como eu não tenho aqui em Portugal, eu estou mexendo com a colher. Mas com o fuê é melhor. Aqui em Portugal, o fuê chama de varinha. Mexa bem. Deixa eu dar uma mexida aqui já. Voltei, já coloquei todo a mistura, né, do ovo com açúcar e o ovo. Agora eu vou colocar o pó royal. Uma colher bem cheia de pó royal, tá? Hoje vamos mexer novamente. Esse bolo não fica seco, ele fica bem molhadinho, bem gostoso. Vou passar uma cobertura, é muito fácil também de fazer. Então, é um bolo pra comer café da tarde com a família, ou um bolo de aniversário. Tem gente que gosta de bolo de aniversário com bolo de cenoura, né? Aí você já vai ter a receita pra fazer. Receita muito fácil. Pronto, agora eu vou espejar na forma. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou colocar nessa forma, que tem o fogo no meio. O tamanho dela é 27 centímetros de diâmetro. Mas se você quiser fazer com o fogo no meio, não tem importância, tá? Então, essa aqui é uma forma média. Ela não é pequena nem muito grande. É média. Mais ou menos, tá? Não é pequena nem grande. Aí, essa com o fogo no meio, ela lança mais rápido. Vamos colocar, então, a massa. Vou terminar de colocar aqui e já volto. Pronto, eu já coloquei o bolo pra assar. É 180 graus, tá? Vou girar mais aqui. 180 graus. E asa em 20, 25 minutos, tá? É rápido. Aí, quando assar, eu volto. Olá, pessoal. O bolo está pronto. Olha, fica bem altinho. Bem fofinho. E agora, eu vou fazer a cobertura. Vou usar esse chocolate aqui que eu comprei no continente. 43% cacau. Ó, chocolate para culinária. 200 gramas. Eu vou usar a metade só, tá? Então, eu vou derreter no micro-ondas. Eu vou pôr 30 segundos pra derreter, tá? Aí, eu já volto. Certo? Pronto, pessoal. Já derreti o chocolate no micro-ondas. Ó, como que ficou. Aí, você pode usar qualquer chocolate meia-amargo. Pega o meia-amargo, que fica melhor. Qualquer chocolate fracionado meia-amargo. Não precisa ser o nobre, tá? Fracionado. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou misturar um pouco de leite condensado no chocolate. Vai ficar ótimo. Ó, coloquei metade da latinha. Agora, eu vou mexer. O leite condensado, ele tá gelado. Então, vai endurecer um pouco o chocolate. Mas, se ele endurecer, eu posso colocar mais leite condensado, que ele vai amorecer. Ó, ele tá endurecendo. Vendo? Aí, eu vou colocar mais leite condensado. E não fica doce. Vou mexer novamente. Essa cobertura é uma delícia. Quando esfria, fica bem firme. Fica gostoso. Vou colocar mais um pouquinho, porque ainda tá muito duro. Ó. 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 Já tá dando uma textura bonita, já. Ó. Ó. Linda a textura. Bem brilhoso. Dá mesmo mexidinho aqui. Ó. 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 É muito gostoso. Ó. Agora, eu vou pegar espaço aqui, pra me passar no bolo, já. Voltei, pessoal. Agora, eu vou colocar o chocolate por cima do bolo de cenoura, né. Então, eu vou colocar aqui. Não pode demorar muito, não, porque endurece rápido. Ó. Fica uma delícia. Faço na casa de vocês. Depois comento o que achou desse bolo. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Boa mão. Boa mão. Eu coloquei só a metade daquela barra de chocolate, foi só a metade. Vai sobrar ainda, eu vou jogar no meio. Sobrou ainda, ó. Então, eu vou jogar aqui no meio. Aqui, como se fosse um bolo vulcão. Aqui, como se fosse um bolo vulcão. Bastante cobertura. Esse bolo, estou fazendo pra casa mesmo. Senão, é pra vender, tá? Pegar um grandulado e já coloquei. Voltei. Aí, eu vou usar esse grandulado aqui, que eu comprei aqui em Portugal. O grandulado de chocolate é a marca Nutri. Então, eu vou jogar em cima do bolo. Ver se sai por aqui. E eu vou ter que jogar na mão. Ó. Maravilhoso. Faça esse bolo, que é uma delícia. Vou jogar de lado também. Ó. Não tá ficando. Coloca a mão de mão, porque senão fica enjoativo. E esse chocolate com leite condensado, fica parecendo um chocolate meio amargo. Fica muito bom. Aliás, o chocolate é um leite, né? Fica parecendo um chocolate com leite. Vou dar uma limpadinha aqui já. Olha aí, pessoal. Então, o bolo ficou assim. Ó. Como que ele ficou bem altinho. Com bastante cobertura no meio. E eu vou partir pra vocês verem, tá? Eu vou partir o bolo. Pra vocês verem como que ficou. Olha, gente. Um pouquinho no prato. Um pouquinho no prato. Não gosta. Olha por dentro. Olha macia isso. Olha. Bem macio. Ó. Bem molhadinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Pois vocês fazem na casa de vocês. Um café da tarde. Pra comemorar com o aniversário. Então, agradeço a atenção de todos. Que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de compartilhar. Dê seu joinha se gostou. E comenta no vídeo para me ajudar. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tudo bom de cenoura. Comenta aí no canal. Olha como que ficou o bolo por dentro. Vou mostrar novamente pra vocês. Olha, a massa é perfeita. Bem fofinha. Parecendo um algodão. Bem fofinha mesmo. Muito boa. Bem laranja. Fica forte a cor. E fica fofinha. Olha. Uma delícia. Muito boa mesmo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.